Olá pessoal, tudo bem? Hoje, em nossa série Empresários Brasileiros em Londres, a nossa convidada é a Jaciara. Ela é proprietária de uma agência de acomodação. Assista, dê o seu like e já se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Assiste aí! A minha primeira imigração começou no ano de 2000, né? Nós imigramos, eu e o meu marido, nós imigramos para Portugal em 2009 com a intenção de ficar só cinco anos, né? Mas lá, apesar dos cinco anos, foram nove, né? A família cresceu e depois a nossa filha nasceu e a gente tomou a decisão que nós queríamos alfabetizar ela em uma outra língua também, né? Que ela falasse em uma outra língua e a gente decidiu fazer a segunda imigração, no caso, para Londres e chegamos aqui em 2009. Nós tivemos uma não, várias, várias, várias dificuldades. Uma delas que eu lembro, que quase me fez voltar, foi... A gente tinha a nossa casa, né? Em Portugal e depois chegamos aqui e fomos os três morar num quarto. Numa casa com mais oito pessoas. Então nós éramos onze. E a minha filhinha, com três anos, e ela virava Mamãe, eu não quero ficar nessa casa, essa casa é muito feia, tem muita gente, eu quero ir embora, onde está meu quarto, onde estavam os brinquedos. E aí, essa hora, assim, o coração de mãe falava mais alto, né? Vou jogar tudo para o alto e vou voltar. Mas, né, como eu sempre tive um companheiro, meu marido, que a gente se apoiava muito no outro e dava muita força, e ele falou, não, vamos tentar mais um pouco, né? Se a gente vai parar aqui, porque tem algum propósito, vamos tentar. No nosso caso, demorou aí mais ou menos um ano para a gente estabilizar. Os primeiros trabalhos que nós tivemos, o meu marido, ele era exercista. Então ele trabalhava para uma empresa em Portugal chamada Zimers. E aqui ele foi trabalhar de lavador de pratos, numa cozinha. Com a dificuldade, não falava nem a língua, ele só entendia que era para lavar, que o povo só ia colocando os panelões lá dentro do tanque. Eu, na verdade, eu também cheguei aqui. Eu trabalhava em Portugal na televisão, né? Eu era secretária na TVI, eu trabalhei lá por muitos anos. E quando eu cheguei aqui, eu fui fazer clínica. E o interessante é que, às vezes, a gente dá 10 passos para trás, para dar 20 para frente. Porque essa empresa hoje que é minha, era dessa pessoa a qual eu iniciei trabalhando para ela de clínica. Comecei a trabalhar com eles em março. Quando foi em setembro, essa pessoa me ofereceu. Olha, estou cansada, já tenho 60 anos, não estou aguentando mais, você quer comprar a minha empresa? Eu já vi que você vai levar isso adiante. Você é a pessoa certa que eu estava procurando. E me vendeu. E aí as coisas, muito trabalho, muito trabalho. E a gente, estamos até hoje. E gostaria de citar uma coisa, que as pessoas confiam na outra. Porque essa pessoa me vendeu essa empresa, no bom português, fiado. Porque o valor que ele queria, eu não tinha o dinheiro no momento para pagar. E eu falei com ele, eu não posso te pagar isso agora. E essa pessoa falou para mim, não. Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu posso confiar em você. E só nos vendeu a empresa e falou, pode trabalhar, que vocês têm um ano para me pagar. Fomos lá. Antes de Deus pagá-lo, passaram a empresa para o nosso nome. E graças a Deus, por essa oportunidade que Deus nos deu. Em seis meses a gente já tinha pago ele e já tinha crescido o business de mais 50%. O Brasil é outra terrinha do coração. Tento ir lá todo ano, principalmente para que minha filha conviva. Veja a nossa cultura. Quero manter isso vivo nela. Quero manter a língua viva nela. Que ela fale português. Então, assim, gosto, sinto falta. A gente tenta ir lá sempre. Mas até então os planos é que quando a gente aposentar aqui, a gente voltar para Portugal. Se você tem o sonho de morar em Londres, clica no primeiro link da descrição do vídeo e faça parte da nossa lista VIP. Siga também o elondres.com nas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!